O abacateiro pode ser propagado pela semente, pela estaquia, pela enxertia, pela alporquia e pela mergulhia. Hoje nós vamos mostrar para você como fazer o plantio do abacateiro através da semente retirada do fruto. Escolha um fruto saudável que esteja bem maduro e retire essa semente. Espetre três ou quatro palitos de dente dessa forma e coloque em um recipiente com água. Após 20 dias, a sua semente já vai estar assim, com a brotação e com o sistema radicular bem desenvolvido. Com 40 dias você vai ter esse resultado. Pegue uma garrafa PET e faça uma camada de drenais. Utilize um substrato rico em composto orgânico. Plante com carinho a sua semente. Regue diariamente sem encharcar o solo. Exponha a luz solar cinco horas por dia. Após 60 dias, pronto para ser transplantado para o local definitivo. Até o próximo vídeo.